Olha só a fomeão, um vinte e vinte e vinte e vinte Tentando levar as carradas que faz três dias Foi um fígado, um bichinho O portador do caminhão já está indo para o Paulo Tô maciando tudo e torno um outro Um pouco Um pouco . 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